Os caras estão com o venho de lavar, o cara vai sair de novo, o senhor vai sair de novo, vai sair de novo, vai sair de novo, vai sair de novo. Caiu! Então, a galera fala, o senhor fala do presidente, que é uma loja que mora? I gotta open it now! Gale, a gente moute Ya Kiano Nambio, n kinda aqui de Turini. Tchuewebde! E aí 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 E aí